Agora a gente segue com o Balanço Geral porque há alguns dias nós exibimos aqui no BG uma matéria sobre um grupo de estudantes do Colégio Estadual Evelazio Vieira, aqui de Blumenau. Eles conquistaram uma vaga na Mostra Brasileira de Foguetes na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E graças a uma campanha de arrecadações conseguiram o valor necessário para participar da competição. A boa notícia agora é que eles colheram bons resultados com isso. O grupo que se dividiu em duplas para apresentar os seus foguetes conquistaram o primeiro, segundo e terceiro lugar na competição. Uma das duplas conseguiu ainda a terceira maior marca de lançamento, sendo 375 metros. Parabéns para esses jovens talentos aqui da cidade de Blumenau.